Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu mostro pra vocês os perfumes que eu separei pra levar na viagem. Vocês sabem que não é uma viagem, né? Que no começo seria uma viagem bem feliz, se transformou numa viagem... bem, enfim. Separei alguns aqui pra, se possível, fazer testes lá, mostrar pra vocês. E alguns pra usar lá, eu sei que tá calor, então eu vou usar esses aqui, vamos ver como vai estar o clima, o ânimo pra fazer. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já estarei viajando, mandem boas vibrações pra gente na estrada e principalmente pro meu irmão, que vai estar num momento difícil, num centro cirúrgico, assim, se preparando pra um centro cirúrgico, numa cirurgia bem difícil. Então, mandem suas good vibes, da maneira como vocês acreditarem. Sendo de coração, aceitamos todas. Então, vou mostrar pra vocês, tá? Não tá em ordem, logicamente. Então, pra testar lá, que foi pedido... A vez passada, eu levei esse essencial aqui, né? O normalzinho, o essencial tradicional. E esses dias eu falei do essencial exclusivo. E aí, pediram pra eu fazer, falar das diferenças. Então, eu falei, ah, eu faço uma comparação. Se der, eu vou fazer lá. Vou levar os dois e eu faço a comparação lá, tá bom? Então, tá separadinho. Esse aqui é da Natura. É um outro que eu vou levar, porque eu sei que vai estar bem quentinho. É esse aqui, o Fresia, da Granado. Que eu fiz vídeo esses dias mostrando pra vocês. Um perfume muito gostoso. Pra esses dias de calor é maravilhoso. Então, vou levar. Né? Vamos ver como que eu vou usar lá, né? Vamos ver. É um que eu levei a vez passada. Eu vou levar de novo. Esse aqui já é a segunda vez que vai passear comigo. Que é o Narcissus, gente. O Molecules. Esse Narcissus aqui, do Ateliê Segal e Baruti. É muito bom. Ele é muito gostoso, sim. E ele traz um frescor muito bom. Vou levar pra usar lá também. Pretendo. Outros que são pra fazer teste. Eu peguei alguns Ohana Kameala aqui, né? Que chegaram. Então, se deram, eu vou fazer o teste, sim. Que é do Fev. Já falei dele pra vocês. Mas acredito que tem que fazer um vídeo só pra ele. Vou falar do Basil. Que é esse bem fresquinho, né? É Basil. Ah, vocês sabem, né? Tá aqui. Ele é bem fresquinho mesmo. O Zeus. É o Zeus. O Zeus. O Zeus, que é o maridinho do deusa. Que é o masculino dela. Que foi o primeiro, né? Foi o casalzinho que ela fez. A autoral. O Zeus e o deusa. Tá aqui. E também o batom de cereja. Peguei pra testar também, né? Todos acredito que estêm bem fresquinhos. A da Ohana também. Continuando em Ohana. Esse daqui é obrigatório também. Segunda vez que vai. Acompanha muito mesmo em viagem. Que é o Peony Blush. Sou apaixonada por esse perfume também. Ele é muito bom. Ai, ele é impossível a gente não gostar desse perfume. Vai comigo. Esse com certeza eu uso também. Deixa eu ver aqui. Adele. Adele, aquela vez foi. Porque foi recebido lá. Seu nome... Não, não foi. Esse aqui vai viajar comigo a primeira vez. Que é o Adele New York. Que faz as vezes do 212 VIP. Ah, né? Aquele do VIP Nova York. Aquele prateadinho. E ele é muito bom. Pra essa época do ano. Ele é maravilhoso. Vou levar assim. E eu sei que vou me sentir muito bem usando esse perfume lá. Porque ele é bem fresquinho. Bem gostoso. Continuando em Adele. Vou levar esse aqui. Que faz as vezes... Esse é masculino. Que faz as vezes do Dior. Aqua de Dior Profumo. Esse aqui. San Juan. E eu tenho certeza que também vai ser muito gostoso. Porque esse Profumo é um perfumão. Tenho certeza que vai ser... Se der eu vou testar lá. Viu? Pra falar pra vocês. Um outro. Que... Assim... Estou curiosa pra... Pra entender como que ele é. Não conheço ainda. Ai, tô só com a capinha dele aqui. Mas eu vou mostrar. Tá bom? Que é esse... Esse... Eudora aqui, ó. Tem uma amostrinha dele. Vou mostrar pra vocês como que ele é. O que que ele é. É o Eudora Deluxe. E eu não conheço. Vou usar lá. Se der tempo eu falo pra vocês. Não sei. Não sei quanto tempo nós vamos ficar lá, né, gente? Tinha planejado uma coisa virou outra. Então, não sei. Um que eu estou usando agora. Que é calorão. E é um perfume que eu amo. Que é esse Quasar aqui. O Drop XX. Maravilhoso. Fresquinho. Gostoso. Já usei um tantinho, gente. Olha aqui. Já usei um tantinho. Vou levar também. Continuando em um boticário. Estou com dois aqui, ó. O Arbo. E o Quasar Ice. Esses daqui são masculinos. Se o marido quiser experimentar. Eu acho que vai ser uma boa... Um bom teste. Porque lá está bem quente. E esses aqui, pelas conversas de vocês nos Claudinhas. Esses aqui são pra esse clima. Então, está aqui. Mais um Natura. Esse daqui provavelmente pra dormir. Pra aqueles momentos mais leves, né. Se eu estiver aqui pra Santa Casa. Fazer alguma visita lá. Eu vou usar esse Natura aqui. Esse algodão. Viu? Esse Body Splash aqui. Que é bem fresquinho. Traz paz pra quem está precisando, né. Traz uma certa calma. Então, acredito que esse aqui seja uma boa pedida. Então, estou levando esse especificamente. Agora vamos de primarcial. Vou levar... Não tem como não levar esse aqui. A primeira vez levei o pequenininho. Agora vai o grande. O F87. Que é o Chancel Fresh. Esse não tem como ficar. Marido usa também. Muito gostoso. Está nos planos, né. Pra gente usar bastante. E o outro que eu vou levar é o F511. Que é aquele Miss Dior. Um floral. Eu sempre recomendo. Este aqui é um perfume muito gostoso. Muito assinatura. Se eu tiver que falar com algum médico lá. A respeito de alguma coisa. Este daqui vai me acompanhar bem. Vai fazer bonito. Gosto deste perfume bastante. Valentino Viegas. Vou levar meu Dolce Vita. Esse não falta. No calorão. Não tem como. Vou levar meu Dolce Vita sim. E com muito carinho vou usar. Primarcial. Eu estou com dois aqui, gente. Já falei da primarcial. Parfum. Estou com dois aqui. Que são ditos masculinos. Posso usar como o marido pode usar. Que é o Zesta Inside. Tem vídeo dele no canal. E também o Amalfi. São dois frescos. Muito gostosos da gente usar. Bem assim. Que trazem. Sabe? Aquele frescor. Que dá aquele up na gente. Então. Acredito que vai ser bom também. Para a gente usar. Se o marido for me acompanhar. Conversar com médicos e tal. Acredito que um desses dois aqui. Também pode fazer bonito. Junto com a gente. Discreto. Limpo. Nada invasivo. E tem aqui do Clauque, gente. Que eu peguei alguns. E olha. Vou levar. Não sei se vai dar para eu falar de todos, né? Vou levar esse Bitter Peach. Bitter Peach. Bitter Peach, né? Que é do Tom Ford. Pêssego puro. Pelo que eu vi. Mas não posso falar muita coisa. Vou levar o amuleto. Aqui. Acho que é amuleto mesmo. Vou levar isso daqui. Tudo para testar do Clauque, viu? Esse daqui é o Calife. Tudo do perfume assim que a gente não conhece. Tudo daquelas grifes muito diferentes. Vou levar o Zara. Zara. Aqui. Também. Tudo de grife diferente. E vou levar um pedido que uma inscrita fez. Que é do Unartisan. Então, tá aqui. Olha. Se der, se a temperatura ajudar. Se eu tiver tempo. Vou levar esse aqui também. Vocês sabem que muita coisa pode mudar até a hora de fechar a mala, né? Algumas outras coisas podem entrar. Mas, por enquanto, os planos são esses aqui. Tá bom? O que vocês acharam das minhas escolhas? Escrevam aí. Vamos comentar. Vamos bater papo. Que o Claudinho responde. Eu vou procurar manter diariamente lá. Tá certo? Talvez a gente faça uns Claudinhas Responde ao Vivo. Vamos saber. Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ver como que nós vamos estar lá. E eu peço pra vocês as boas vibrações. Tanto pra gente, como pra minha casa lá. Como pra Santa Casa. Tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de Cada Dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.